Fala Machiners, tudo bem com vocês? Galera, como de costume a gente tá aqui com mais carro, né? E pra quem gosta de Chevette, fica aí e assiste. O Chevette foi um carro que fez sucesso por mais de 20 anos aqui no Brasil. Ele fez história. Em todos esses 20 anos aí de história, ele foi sucesso de vendas. Agora em 1983, ele foi o campeão de vendas. Galera, esse carro aqui veio pra brigar um pouquinho com o Fusca, né? Se você comparar com o Fusca, ele ganha na estabilidade e no conforto. Ele é um pouquinho maior, enquanto também comporta malas maior. Então ele era um sedã compacto pra época e deixava a galera bem confortável aqui dentro. Logo em seu lançamento, ele veio com bastante novidade. Uma novidade foi o seu tanque de 45 litros que veio aqui pra trás. O tanque de combustível localizado aqui atrás, no banco traseiro, deu uma sensação de mais segurança pros seus ocupantes, né? Ficou bem melhor aqui atrás. O Fusca fez tanto sucesso no seu lançamento, que ele chegou a ter mais de 1.6 milhões de exemplares vendidos. Galera, em 1978, ele ganhou uma versão com a frente mais puxadinha, inspirada em modelo americano. E ele ganhou um nome aí de bicuro. Então, se você ver um carro aí com a frente mais puxadinha, é esse aí. Galera, o que faz esse carro ser um queridinho é a sua tração traseira. Por ser um carro relativamente leve e fácil de conduzir, por ser pequeno também, não ser um super sedã, ele é o queridinho aí de quem gosta brincar com o carro, né? Fazer um drift, fazer um zerinho, esse carro aqui, ele é ideal. Além de tudo também, a sua mecânica é relativamente barata, se for comparar com os outros carros de tração traseira. Como, por exemplo, o Opala, que também é bem queridinho, né? Com a sua tração traseira. Pra quem tá procurando aí um carro pra brincar com tração traseira, esse carro aqui é bem divertido. Como eu falei, o seu tamanho, o seu peso, deixa o carro aí bem fácil de aprender aí de anusear. Fica um carro bem na mão mesmo. Esse carro aqui especial, ele tá turbo. Ele tá bem forte aí. E ele conta ainda com esse botãozinho aqui que chama tristep. É o corte de giro, deixa o carro bem divertido. E é isso aí, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa máquina compacta, mas divertida. Então, se você já teve um Chevette, já brincou no Chevette, deixa seu joinha, conta sua história aqui pra gente. Não esquece, deixa seu joinha, se inscreve no canal e assim você vai sempre conferir nossos vídeos.